Graças a Deus, um saludo, amada igreja, a paz do Senhor, feliz por Deus nos dar a oportunidade de mais uma vez poder estar aqui na casa do Senhor, para louvar e bem dizer ao nosso Deus, na leitura devocional que nesta noite, o presbítero em Monteago, leu e diz, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Essa leitura é muito profunda quando nós meditamos na soberania de Deus em nossa vida, porque nós cristãos, quando nós estamos passando por alguma adversidade na vida, a única certeza que nós temos é que o único que nunca irá nos abandonar, nunca irá afastar de nós em qualquer circunstância da vida, às vezes quando você se achar assim que está mais difícil, é o momento que Ele está mais próximo de você, é o momento que Ele te pega nos braços, te conduz, te leva, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, Ele não te abandona, às vezes no meio dessa pandemia aí, muitos afastam de Deus, mas Deus jamais afasta dEle, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é imutável. E eu creio que muito breve, no futuro aí, a gente vamos estar lembrando desses problemas que estamos vivendo, com alegria de saber que alguns passou, igual o irmão Bolida teve na casa dele, a esposa que foi cometida aí, né, pelo Bolida e alguns outros irmãos mais, mas sabemos que ali teve um cuidado especial de Deus para com Ele e para com Ele e a sua família. Por quê? Porque Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Irmãos, quando vocês tiverem algo muito difícil mesmo em suas vidas, para se concretizar, drogue o seu joelho, busca a Deus, com toda convicção que você vai ver que aquele Deus que fez o mar vermelho se abrir para o povo de Israel passar, Ele irá mover o que for preciso a seu favor para concretizar aquilo que você precisa. Mas saiba você, que às vezes você vai orar uma semana, às vezes você vai orar um mês, às vezes você vai orar um ano, dois, três. Saiba que tudo é num momento e no tempo de Deus, que Deus não adianta o tempo dEle para cumprir uma promessa na minha vida, na sua vida, uma vontade minha ou sua. Mas saiba você, que se você tem promessa de Deus, no momento certo, na hora de Deus, Ele irá concretizar. E nunca murmure, nunca reclame. Por quê? Porque às vezes a sua bênção está na porta para ser entregue. Mas se você reclamar, se você murmurar, às vezes você ainda vai demorar algum tempo a mais para ver essa bênção realizar na sua vida. Eu agradeço aqui o irmão que me concedeu essa. Que Deus abençoe a todos. Aleluia!